A última vai ser agora removida aqui do local do acidente na Euclides da Cunha, aparentemente estabilizada. Bombeiros de Samu no local, a moto também ainda em finapista, parece que foi atingida por um caminhão que não foi identificado motorista, deixou o local aqui. E aí, mais um acidente aqui na Euclides da Cunha, desta vez, felizmente, parece que a vítima não ser aí, de muita gravidade. E aí